fala aí amigos do história Santos debate tudo certo, voltando aqui pra falar do Miguelito em que situação torcida pede o Miguelito o Carilho não leva uma, opa levou na segunda, vai pro banco aí vai aquecer um batalhão de jogadores Miguelito sentado, de repente entra um, Miguelito vai aquecer, opa ele vai entrar, vai ganhar minutagem vambora, vai jogar pelo menos 20 minutos Miguelito entrou aos 43 do segundo tempo cara, se inscreve no canal, ativa as notificações deixa o like e comenta sobre essa pataquada que o Carilho fez comenta, sabe o que parece minha opinião, pra abrir o comentário que o Carilho tinha que fazer uma entrega comercial, sabe aquela entrega comercial você tem que pagar o comercial numa programação fazendo alusão ao meu trabalho de jornalismo, no rádio, na TV pô, eu tenho que pagar essa entrega comercial então, vamos pagar parece que enfiaram goela abaixo Miguelito nele levou pro banco, pô, vou pagar a entrega pagou aos 43 do segundo tempo tava 1x1 e o Santos precisava vencer aí me bota o moleque jogando na esquerda porra, o Carilho não sabia que ele jogava pela direita na base, olha que ele fala que observa a base que descobriu isso vendo Miguelito atuando pela seleção boliviana nas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo que ele fez dois gols em dois jogos estava na seleção da Comembol aí, opa, pedi vídeos aí ele não coloca o moleque na direita ele coloca o moleque na esquerda vai me dizer que isso não é querer queimar o moleque e o moleque praticamente não pegou na bola sabe por quê? teve que correr atrás do lateral teve que ajudar na marcação teve que ajudar o Escobar na marcação o moleque nem jogou nem pegou na bola e jogou três minutos mais seis de acrita nove minutos em nove minutos parece que ele quis entregar o Miguelito de bandeja à torcida só que a torcida não é boba tudo o que ele fez cara, é uma ausência de critérios que é irritante que é irritante é por isso que eu torço pra acabar a Série B logo pra acabar a era Carilli subiu o Santos muito obrigado Carilli é sempre muito educado responde todas as perguntas nunca alterou a voz nas entrevistas no Santos nem na primeira vez nem nessa passagem mas cara vai seguir teu caminho porque tá fazendo só coisa errada só coisa errada o Miguelito cara, jogar o moleque na esquerda eu não sei se é um cara mais experiente o cara vira pra ele e fala assim não, entra você lá eu não jogo lá eu jogo aqui né sabe entregou o Miguelito assim ah, vou pagar essa entrega aí vai, os caras estão pedindo o Miguelito estão me xingando aqui, me vai entra o Miguelito aí vai lá na esquerda moleque corre lá atrás da bola mas o moleque ele entrou no lugar do Guilherme gente olha só o absurdo o Guilherme tava cansado tava, porque é só bola nele é o principal jogador do Santos só que você tira o Guilherme e coloca o Miguelito ou seja você abre mão de atacar e dá ordem pro moleque pro moleque marcar o lateral desce com o lateral vai lá até o Guilherme fez isso né durante o jogo o Guilherme tinha que marcar e atacar marcar e atacar ninguém suporta mais esse estilo de jogo do Carilli ninguém suporta mais isso né e aí bota o Miguelito pra fazer isso ou seja tentou queimar o moleque mas não conseguiu porque a torcida é mais esperta todo mundo sabe que ele joga pela direita aberto era pra vaga do Otero tá mas ele botou o Nátio lá Quintana antes então o Nátio lá Quintana que cisca, cisca, cisca mas pouca objetividade terceiro jogo dele fez a estreia bacana ajudando e depois entrou nos dois jogos nos últimos jogos e sabe não acrescentou nada aí o Miguelito que poderia acrescentar por mais tempo porque o Otero tava esgotadíssimo já bota ali o Miguelito pra jogar na dele sabe pra atacar pra conseguir quebrar as linhas um sistema defensivo com linha de 5 do Horizontino muito bem construído que atacava em bloco defendia em bloco o Miguelito é esse cara de quebrar as linhas só que o Carilli não sabe o Carilli não sabe entreguem vídeos pro Carilli mandem vídeos pra ele do Miguelito jogando nunca esse moleque jogou pela esquerda nunca e aí ele bota o moleque na esquerda ou seja fez a entrega pra torcida só que tentou também entregar o Miguelito de bandeja pros leões só que com a gente não cola o Carilli errou mais uma vez na utilização do Miguelito na posição errada e ele se contradiz com o que ele falou antes de relacionar o Miguelito então essa falta de critério é que vai minando o torcedor do Santos é por isso que o torcedor vai o torcedor vai o Carilli já quando anuncia o nome dele no placar porque tá de saco cheio aquele negócio do Corinthians lá que ele não dizia nem sim nem não ali esticou e quebrou a corda o elo de confiança da torcida com o técnico do Santos ali quebrou a corda de vez por erro e por falta de posicionamento do Carilli quebrou a corda aí as outras cordas tentaram fazer um nó emendar direitinho quebrou de novo porque o Carilli não tem meritocracia não tem critérios ele é muito previsível e com a base ele não tem os cuidados necessários de colocar os moleques onde eles jogam simples assim se não render onde ele joga beleza você tem uma justificativa para falar que não sabia que ele jogava aberto pela direita botar o moleque para jogar na esquerda marcando o lateral para não tomar gol que o Novo Horizonte não estava melhor que o Santos aí vai me desculpar aí alguém tem que observar isso Paulo Brax se é que entende futebol Galo sabe que é um cara que conhece de futebol acredito que conheça né sabe diretoria ou comissão alguém tem que falar isso alguém tem que chegar para o Carilli e falar meu para de usar o moleque errado está errado o jeito que usou ou ele entrou para quebrar um galho que não tinha ninguém para jogar pela esquerda é isso não quis colocar o Patrick para não tomar vaia na vila que ali era a posição do Patrick Patrick sempre jogou aberto pela esquerda Patrick não tem o problema do Patrick não é físico não é peso é técnico então o Patrick não tem competência para fazer aquela função que você colocou o Miguelito sacrificou o moleque para fazer esse tipo de critério é que cara sei lá ele deixa meio o pé da vida mas vamos com o Carilli até o fim do ano depois do ano que vem estou achando que vem o Sampaoli mas é motivo para outro vídeo um abraço